É possível ter cabelo liso, com brilho, mega hidratado e saudável? É possível sim! Tenho dicas ótimas pra você! Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer mais uma resenha de produtos pra cabelos E o produto da vez é o Liso BB Cream da Richer Professional E esse kit aqui, ele é um sistema de alinhamento capilar Ou seja, funciona como uma progressiva, certo? Alisa bastante o cabelo É um produto que possui 10 benefícios Benefícios maravilhosos pros cabelos Que além de estar tratando dos fios Vai estar alisando a fibra capilar E isso é muito bom Receber esses dois kits aqui da loja Dara Acho que é parceira aqui do blog e do canal Aqui no bloco de informações vai estar o link da loja E caso você queira adquirir esse produto aqui Utilizando o meu cupom APENASDENISON Você terá 5% de desconto ao final da sua compra Veja que bacana! Meu cabelo já fazia um tempo que eu tava sempre progressiva A raiz tava bem alta Vou deixar a imagem aí pra vocês verem como tava Essa aí era a situação crítica do meu cabelo A raiz super, hiper, mega alta Cacheada, inchada Vocês podem ver que as pontas estavam lisas O comprimento de ponta tava bastante liso Mas a raiz tava muito, muito alta mesmo Quando pranchava nem dava pra notar Mas quando lavava e tal Tava desse jeito aí Essa calamidade E esse kit aqui vem com três passos Vejam gente que coisa mais linda As embalagens Que coisa mais fofa É lindo demais essas miniaturas Quando eu abri que eu vejo Já me apaixonei pela miniatura Eu vou guardar essas embalagens Porque é muito fofo, é muito lindo Vem com um shampoo anti-resíduo Ele é bem transparente Só que meio perolado Ele é transparente Mas tem meio que um perolado Na aparência dele E o shampoo que limpa muito bem o cabelo Limpa bastante Eu usei três vezes o shampoo Deixei o cabelo bem lavado, bem limpinho Porque é onde começa tudo A lavagem é bem importante Porque é onde vai começar o processo Ele vai abrir as cutículas do cabelo Pra receber o passo dois Que é o redutor de volume Deixei meu cabelo secar Cerca de 80% E vim aplicar o segundo passo Que é o redutor de volume Cada produto vem 50ml Sendo que só esse aqui não foi o suficiente Eu tive que fazer uso do outro kit Eu usei do passo dois Eu usei 50ml mais 25ml daqui Ao todo deu 75ml Pra meu cabelo Meu cabelo Esse tamanho Só aqui Só a franja Só aqui eu tenho muito cabelo E meu cabelo é muito grosso Ou seja, ele absorve muito produto O redutor ele é bem fluido Ele é um creme fluido Ele não chega a ser líquido Feito água E também ele não chega a ser cremoso Feito hidratação Ele tem uma fórmula muito bacana Ele reduz o volume Por causa do ácido cítrico E do ácido glioxílico Presente na fórmula desse produto aqui E também ele trata muito o cabelo Porque ele possui Extrato de Tucumã Murumuru Keratina neutralizada E proteínas Então são esses componentes Que vão reduzir e hidratar o cabelo Então apliquei em todo o fio Aguardei 40 minutos Passou os 40 minutos Eu retirei 50% do produto E você tem o cabelo aí Claro Com mechas Você retira todo o produto Como eu não tenho mechas no meu cabelo Eu enxaguei Porém eu deixei 50% do produto ainda Feito esse processo de enxaguar 50% Eu vim com o secador e escova Escovei o cabelo todo Depois eu pranchei com a prancha de 230 Dessa vez eu não usei a Titânio Eu usei a placa de cerâmica da Gama Na temperatura de 230 Aí eu fui pranchando Mecha, mecha E mechas finas De 8 a 15 vezes Para garantir que o cabelo estava bem liso E concentrei mais na raiz E nas pontas eu passava mais para Sei lá, mais a raiz Como eu queria reduzir, alisar E retirar, eliminar esse volume Que estava na minha raiz Então eu fui pranchando Concentrando na raiz Passado todo o processo de prancha Eu aguardei o cabelo esfriar Lavei com o shampoo de pH baixo Apenas uma vez E vim com o passo 3 E a máscara A máscara é bem emoliente Essa máscara aqui Ela é a base de ácido cítrico E manteiga de karité É uma máscara bem emoliente Vai deixar seu cabelo Super, hiper, mega hidratado Enxaguei E sequei só com o secador Gente, vejam as imagens Do meu cabelo Só com o secador Como ficou mega liso Mega, mega liso O cabelo estava liso A cor clareou Porque o produto As progressivas geralmente Que eu faço Sempre dá uma clareada No meu cabelo Ficou mais cobre Como vocês podem ver E super liso Super liso mesmo E esse resultado aí Ficou após secar Apenas com o secador Após a prancha Após lavar e hidratar Ficou assim bem liso E agora eu estou trazendo Para vocês o resultado Da terceira lavagem Nos meus cabelos Hoje eu lavei meu cabelo Com esse shampoo aqui Da Cadivel Plástica De ágila branca Lavei três vezes Com esse shampoo E apliquei o passo três Apliquei o meu defrisante Termoprotetor da Caprol E sequei os fios De cima para baixo Só sequei com o secador E pranchei só as pontinhas Que é de lei Para dar esse movimento Deixar esse cabelo assim Modelado Não deixar ele liso Escorrido e lambido Que eu não gosto Então esse foi o resultado Minha raiz está super Hiper mega lisa Super hiper mega lisa Mesmo 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 Muito liso Minhas pontas Não danificaram Como vocês podem ver Super indicado Gente É um produto Que você vai amar Porque vai reduzir Bastante o volume Do seu fio E não vai danificar Muito pelo contrário Vai tratar do seu fio E essa máscara do Passo 3 Ela é fantástica Ela é muito cheirosa Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida em relação Ao produto É só deixar aqui nos comentários Ou no meu Instagram Arroba Denison Diamond Ou lá no blog Que eu terei o maior prazer Em responder Para você que está me vendo Para a primeira vez Já chegando aí agora Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Se inscreve aqui no canal Para ficar por dentro De todas as novidades Divulgue esse vídeo aí Com seus amigos e amigas No seu Facebook Em sua rede social Eu vou ficando por aqui Não se esqueça De dar um joinha para mim Vou ficando por aqui Beijo no coração de todos E tchau Até o próximo vídeo